Nós temos tido uma corrente de apoio de todos os quadrantes da sociedade. Esta luta é transversal à sociedade portuguesa e tem sentido esta fratura que tem surgido na discussão sobre a RTP demonstra isso mesmo. Por isso, nós, trabalhadores da RTP, estamos cá para receber todos os grupos que queiram proteger este património, que é a RTP, e que é um grande património que os portugueses não podem deixar ir para qualquer lado. Isto é, há a soberania no momento em que a soberania está em risco em Portugal, por isso, neste momento, os portugueses têm de perceber que isto é a sua casa. E há muitos anos que a RTP está na sua casa e nós pedimos a todos os portugueses que nos ajudem nesta luta, porque, acima de tudo, é uma luta deles, não é nossa, porque a RTP, no seu serviço público, rádio e televisão, está em casas portugueses há muitos anos. Nós, a partir de agora, vamos exigir uma mudança na RTP. Nós queremos que acabe o desperdício que há na RTP e que mudem os conteúdos na RTP. É necessário mudar os conteúdos e acabar com o desperdício que existe na RTP. Não são os trabalhadores normais responsáveis por esse desperdício. Têm sido os governos e as administrações incompetentes que têm cá metido. Neste momento, nós exigimos, e hoje pudemos fora um comunicado, com 10 mandamentos para a nova administração. E é esses mandamentos que a nova administração deverá seguir. Eu, quando digo seguir, são mandamentos que o povo exige, não é os trabalhadores. O povo exige. E é exatamente estas duas ideias fundamentais e aumentar a democraticidade interna da RTP. São as coisas que são fundamentais. Mas é urgente acabar com o desperdício e mudar os conteúdos da RTP, inclusive da rádio e da televisão. Neste momento, são os dois pontos que eu acho que o PNEL tem, a República tem razão. De vez em quando, as nossas grelhas são iguais às grelhas comerciais. E a partir deste momento, têm de deixar de ser. Muito obrigada.